E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Ramazano, e este é o Reflexão de Jovem 3.0. Hoje estamos com um dos candidatos a substituto do nosso Creative Destruction, que, Paulo, antigamente a gente vai dar uma pausa, né? Não vamos excluir do canal, sim, pra mim, mas a ideia é que a gente tenha um recurso, um outro Battle Royale. E o primeiro da vez, que eu achei até bem interessante, é o Cyber Hunter, pessoal. Meu nick, se alguém quiser me achar, é R maiúsculo, G, B maiúsculo, R3.0. G, B, R3.0. Beleza? Vou jogar aqui um modo clássico, solo, pra vocês darem uma espiadinha. Beleza? Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Se vocês querem conferir, conferem o videozinho até o final, depois voltem numa live, ou numa gameplay de Creative Destruction antiga e dá aquela comparada. Beleza? Bora pra vinheta! Beleza, pessoal. Aqui temos o mesmo sisteminha dos Battle Royales de costume. Creative, Free Fire, Fortnite, a gente tá dentro de uma nave, jogamos 100 cabeças dentro de uma ilha e o pessoal lá que se resolva. Então, vamos fazer desse pressuposto. A ideia é de poder parar vivo, né? Vou dar uma espiadinha no mapa. O mapa pode ver que ele é bem extenso, né? A gente não sabe, eu não sei onde é que fica a zona segura, né? Ela tem o mesmo padrão de tempestade, que tira dano e tudo mais. Eu tenho algumas missões pra fazer, né? Que é andar 200 metros, ficar, sei lá, antes de entrar em qualquer... sei lá, aquela mensagem, sei lá, não consegui ler. Causa 800 de dano. Beleza. Vou ver o que eu preciso fazer caindo pra cá. Eu gosto de cair nos lugarzinhos mais complexos. Porque daí, pra mim, facilita não ficar tão no foco das pessoas. Mas não vem porque é cagão. Beleza. Saltei, tinha 30 e pouco isso ali. Temos, tipo, um hoverboard do... De volta pro futuro. Aqueles skateszinhos que voam e tudo mais. Vou me alinhar pra cair mais ou menos onde eu marquei. Aqui, se eu não me engano, não tem paraquedas. Eu vou direto do chão mesmo. Ele é bem legal. Ele não tem muitas... Tu não pode carregar muitas armas. A exemplo do Creative Destruction, né? Tem... Aqui, você tem bastante opções. Vai pegando e tudo mais. Aqui, aqui... Aqui, a coleta... Algumas vezes é automática. Outras não. Ainda não entendi muito bem o padrãozinho. Temos armaduras também, ó. Temos colete, temos bota, capacete. Ele não vai aparecendo, né? Eu gostei da arminha metralhadora. A primeira vez que eu joguei. Tem uma metralhadora. Vou desmarcar no mapa. Ó, tô dentro da safe. Eu vou correr para a zona onde tem coisa construída. Deixa eu ver. Ah, tô no alto do morro. Vou ter que descer. Para ver se eu localizo umas arminhas melhores. Essas aqui parecem ser armas de perto. Eu nunca sou bom no combate próximo. Geralmente, eu sou menos ruim quando é média... Média distância. Também não sou bom de sniper. Ó, o C dá uma calhambota ali. Mas ele vai gastando aquela barrinha branca. Pode reparar que aquela barrinha branca deve ser alguma estamina, alguma coisa do tipo assim. Aqui eu tenho que cuidar os alertas. Não tem muitos alertas, assim. Olha, quando o cara tá bem na minha frente mesmo, ou tá disparando contra mim. De presença e tudo mais. Ó, vamos ver. Tem uma casinha ali. O problema é eu descer em segurança. Eu não sei se eu tô mudando de queda. Não sei como é que funciona a gravidade nesse jogo aqui, né? Aí, energia suficiente. Ó, não é possível rolar, viu? Então eu tenho que deixar... Essa arma aqui é uma porcaria. Vamos combinar. Opa! Eliminei um, rapaz. Olha aí quem diria. Não gostei da arma. Mas a... A mira é interessante. Peguei tudo que ele tinha. E eu vou trocar... Essa... Esse aqui é um rifle. Olha uma metralhadorinha. Tá, é um rifle. Eu gosto mais das metralhadoras. Mas tudo bem. Dei uma garibada aqui. Já roubei tudo que eu podia do cara aqui. Não sei se ele já tinha entrado. Pelo menos não. Começamos morrendo, né? Peguei mais munição de espingarda. Apesar de eu não ter uma. Pronto. Agora sim. Esse aqui que eu gosto. Eu vou trocar essa arma aqui. Vou pegar tudo que eu puder. Acho que capacete básico eu já tenho, né? Rifle do céu. Rifle também. Não sou muito fã de rifle. Eu gosto mais das arminhas. Essa foxtrot aqui... Não, não é essa aqui que eu quero. Eu gosto de metralhadora. É a mesma coisa? Apesar que ela tem uma... Um tirinho interessante. Esse delta aqui parece ser o mesmo que eu tava ali aquela hora. Deixa eu ver. Essas miras aqui são estranhas, mas tudo bem. Vamos nessa. Vamos com esse aqui. Não sei qual que é menos pior. Vamos nessa. Eu tô aprendendo ainda com o jogo, tá, pessoal? Não reparem. Eu demoro pra pegar algumas manhas e tudo mais. Vocês viram que eu não tive alerta. O cara veio chumando na minha direção. Eu não tive noção de onde é que o cara tava vindo. Tentar visualizar alguém. Pelo menos nessa gameplay já temos um abate. Já é um alívio. Vamos ver se a nossa experiência em Creative Destruction... Ah, tem um cara ali. Boa! Mais uma. Vamos ver se a nossa experiência em Creative Destruction nos ajuda em alguma coisa aqui, pessoal. O cara deixa sempre um... Um loot pra trás. Interessante, né? Sentinela. Essa sentinela eu vou pegar. Ver se não é a que eu gosto. Eu já joguei isso aqui. Uma gameplay. Opa! Esse aqui também tem uma mira interessante. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver o loot do cara. Eu não sei se eu tenho essas botas aqui e tudo mais. Bota básica. Eu tinha bota básica, bota básica. Mas são, beleza. Acho que demais eu tenho tudo que eu preciso aqui. Deixa eu dar uma espiadinha no meu loot. Ó, eu não tenho luva. Eu tenho um capacete interessante aqui, ó. Dá pra botar esse pente extra. Eu não sei o que dá pra equipar nas coisas ainda. Pente de plasma. Não. Núcleo, não sei o que. Nada disso sem usar ainda. Vai demorar pra eu aprender. Mas tá muito grande. Estamos vivos ainda? Deixa eu ficar sempre recarregado das armas, né? A tendência aqui é chegar... Eu não sei se tem hack aqui, a princípio. Não aparenta até o momento. Porque os caras estão morrendo pra mim. O que é estranho. As munições eu consigo, pelo que eu vi, a maioria pegar automático. Não reparei se tem magias ou coisas do tipo ainda. Mas eu vi que tem uma caixa, uns cubos estranhos que eu não sei pra que serve. Tenho que aprender também. Não aparenta ser escudo. E eu tenho granadas, ó. Granadas ali no 5. No botão 5 eu tenho umas granadinhas que eu posso lançar. O problema só é eu me coordenar pra lançar as granadas. Mas tudo bem. Eu entrando na casa. Capacete eu já tenho, né? Até... Tiro, tiro. Passos, passos nessa direção aqui. Beleza. Os caras estão deixando eu ganhar. Porque tá muito estranho isso. Eu tô matando os caras tudo, pô. E tô errando um monte de tiro ainda por cima. Deve ser complicado fazer a mira aqui nesse jogo também. Porque se eu tô matando os caras... Esse carro aqui, ele não é andável, né? Tem uns veículos que são interessantes aqui. Opa, temos... Opa, peguei a luvinha. Devo ter alguma proteção extra, né? Senão não haveria necessidade de ter uma luva pra cá. Essas mira aqui me atrapalha. Eu acho que eu vou até... Eu não sei se essa mira é dele mesmo. Eu tinha pego uma metralhadora numa outra jogatina que eu tinha feito. Com um fronto direto. Deixa eu pegar esse aqui pra ver. Porque ele não tinha... Ele só adaptava o corpo. Não é esse aqui que eu tenho também. Ou eu tenho que tirar a mira. Ainda tô aprendendo. Vamos ver. Porque às vezes pra mim tirar a mira é mais prático do que... Usar a mira. Ele tem uma mira aqui. Deixa eu ver. Ah, e essa mira aqui que tá me atrapalhando, eu acho. Deixa eu ver. Isso! Era essa a visão que eu queria. Eu não queria aquela mira. Opa, tem passos pra cá. Tem passos atrás de mim também. Pera aí. Opa, atrás de mim. Atrás de mim dos dois lados, pô. Sacanagem. Cadê o cara? Aqui. Ah, tá rolando. Opa, tem um atras de mim. Sendo atacado dos dois lados, malandragem. Cadê o outro cara? Cadê os caras? Já foi. Cadê o outro? Tem alguém atirando em mim aqui ainda. Eu não tô conseguindo achar da onde. Ó, deixa eu usar um kit médico aqui pra garantir também. Beleza. Eu tô sentindo tiros pra cá. Eu só não tô vendo da onde que tá vindo. Eu não gosto desse tipo de mira. É que o bagulho equipou a mira do nada. Ah, aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem tiros pra cá. Alguém tá vivo ainda. Eu não tô vendo da onde que tá vindo os tiros. Então eu vou me recolher na minha significância. Já temos que ter quatro abates. Até é incrível que eu ainda esteja vivo. Tá bem bacana o jogo. Espero que vocês estejam curtindo. Eu realmente eu tô. Eu gostei bastante desse Cyber Hunter. Tem gente aqui em cima de mim. Eu não tô vendo da onde ainda. É bem nessa direção aqui. Ó, eles tão lá em cima. Tem alguém atirando lá em cima. Vou tentar dar uma volta aqui pra ver se eu... Eu não sei com quem é as tretas, né? Os caras são bons, os caras são bons ou não. É nessa direção que tá as tretas. Vamos ver o que eu tenho. Ó. Tira o osso. Eu não vejo aonde. Ali, ó. Aí, peguei um. Eu não sei com quem ele tava tretando. Ele tava atirando em alguém. Opa. Posso usar aqui. Beleza, foi mais um. Mais passos pra cá ou não? Eu acredito que tudo que é de melhor, ele já pega, né? Ele não vai pegar itens ruins no automático. Hum, é mesmo! Então, vamos ver se tiver alguma coisa que se preste. A gente já cata. Esse loot aqui eu já fui. Vamos no outro. Beleza. A princípio tá tudo ok. Na safe zone tem alguma coisa? Será pra gente conferir? Opa, tem alguém ali pra saber. Não, acho que é só a peça. Onde está a safe? Tô dentro da safe, quem diria? Até a nossa participação tá bem boa. Estamos com 6 kills. Aqui temos a vantagem de abrir e fechar portas, né? Nossa. Eu, na verdade, vou fazer uma troca aqui. Porque eu quero uma mira melhor e uma mira mais ou menos. Aí, eu gosto de uma mira assim. A outra mira me complica um pouco porque eu sou muito atrapalhado. A outra é bem se eu for pegar de... Ó, tem gente aqui na meia frente. Ali, já vi. Esse cara tá aqui, ó. Ali. Esse cara tá aqui. Exatamente aqui, ó. Tá tretando com alguém. Os tiros tão bem perto. Ó, tem que ter dois locos tentando pra esses lados aqui. Peguei um costinha, como diria o Arthur. Agora, tem que ver onde é que tá o outro. Beleza. Temos 7 abates. Estamos indo relativamente bem. Ele tava tretando com alguém. Ali. Beleza. Temos 8 abates, rapaz. Estamos... Não sei se há níveis nisso aqui ainda, né? Tô ainda aprendendo a fazer alguma coisa aqui. Coloquei o que recupero. Eu vou catar o que recupero aqui. É sempre bom ter... Opa, peraí que eu acho que eu perdi o meu... O meu recuperação. Eu vou... Eu tenho preciso dele, rapaz. Você tá louco? Bota aqui, bota aqui. Cadê o 3? Nem sei o que faz esse 3 aqui, mas tudo bem. Estamos entre os 15. Ah, rapaz. Parece que eu ganhei velocidade. Beleza. Tô virado no Fresh. Melhor que virado no Jirai. Eu tô no meio da safe, na verdade. Isso aqui é... Na verdade é uma vantagem que eu não precisava ficar me expondo tanto. Mas agora eu me expus. Tomara que ninguém tenha me visto. Estamos entre os 8. Temos 15. Os BR tão matando alguns ali. Alguns movimentos ainda eu tô tendo que aprender. Tem que dominar o salto à distância aqui. Eu tô bem na beirinha da safe. Ótimo. Ainda tô numa posição estratégica que me ajuda. Desculpa se a câmera às vezes dá uma asbulgada, tá, pessoal? Que sabe como é que é, né? Vamos ver. Tem... Tem sempre... Opa, agora ou nunca, rapaz. Que susto. Entre os 10. Show. Já tô entre os 10. É uma vitória. A safe é naquela direção. Então, se eu ficar aqui e dar uma guardadinha, eu tô de boas ainda. Minhas duas armas estão recarregadas. Eu não sei qual que dá mais dano. É até bom... É até... Essa aqui, ó. Já que eu tô tranquila, isso aqui. Ela dá uma boa hora de aprender. Como é que eu faço pra ver o status da arma? Poder. Ah, a azulzinha é melhor um pouco. Então, eu vou deixar a azulzinha pra confronto. Sem mira. Ó, essa aqui, sem a mira, fica mais tranquila. Beleza. A azulzinha pro confronto de perto. Eu sou muito ruinzão. Estamos no top 5. Uma partida até... Deia vera, surpreendente. Estamos muito bem colocados. Independente do que acontecer agora, já tá valendo. Agora a questão é eu tentar me posicionar mais no centro da safe. Ou sem ser visto, ou matar os caras que aparecer. Lá em cima apareceu alguma coisa caindo. Deve ter droppers e coisas do tipo. Beleza. Peguei um cubo quântico. Ainda não sei pra que serve um tal de cubo quântico. Eu não vejo marcação no chão da safe. Não sei se ela aparece agora. Ou é depois. Estamos entre os 4. Não vejo nada. Será que esse cubo dá pra fazer alguma coisa? Bom. F1 faz alguma coisa. Ah, uma parede. Ah, que legal. Eu gasto os cubinhos com isso. Ah, beleza. E esse F3, que é aquele negócio ali. O que eu faço? Uma moto? Ah, legal. E F2. O que o F2 faz? Uma Orv. Ah, que legal. Não sabia dessa. Ah, corre, boneco. Quem diria. Posso subir na moto aqui, rapaz? Tá louco? Estamos entre os 3. Já uma boca. Ah, rapaz. Rapaz, o bagulho é louco. Ah, caramba. Uhul. O bagulho sobe na montanha, rapaz. Tá louco. Gostei do bagulho. E tem réu indo por cima. Meu Deus. A câmera tá louca. Olha aí, rapaz. O trem sobe em montanha. Força. Começa na peruca, tia. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Opa, tem gente aqui. Cadê os caras, cadê os caras. Cadê os caras. Tem a minha frente. A minha frente. Aí, rapaz. Nem acredito. Temos uma vitória no... Não querendo esse bagulho mesmo. Cyber Hunter. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Quem diria, rapaz. Eu joguei uma teste. Trancou o computador na segunda. Em gravação. Aqui, ó. Estamos gravando. Está valendo 9 abates. E uma vitória, quem diria. Beleza, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro. Tentativa de Substituição, né. Ou um novo Battle Royale aqui no canal. Ainda estou definindo o nome. Como é que vai ser esse bagulho. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, curte muito. Joguei o solo. Eu nunca joguei dupla ou squad. Para ver como é que funciona. Vamos tentar futuramente aqui. Se a gurizada quiser tentar. Beleza, pessoal. Por enquanto, essas próximas semanas. A gente vai diminuindo a rotatividade do Creative. Vamos trazendo jogos novos. Beleza. Temos outros jogos Battle Royales para testar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. T scientists que fizeram roundels da brutha. Temos capazes de vou rodar aqueles one ofils. Vamos lá. Temos um novo億. Temos um novo jogo para testar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri